Olá pessoal, tudo bom com vocês? E em todo vídeo de hoje a gente está aqui mais uma vez com a minha mãe Porque a gente fez um vídeo fazendo uma fadinha de tecido E a gente não terminou ela, a gente fez parte 1 e a gente falou que ia fazer parte 2 E essa é a parte 2, espero que a gente acabe na parte 2, senão vai ter parte 3 Não, pelo amor de Deus, Ferdinanda vai acabar hoje O nome dela é Ferdinanda No outro vídeo a gente só tinha colado as coisas Porque a gente coloca colagem de tecido, colagem de tecido demora muito pra secar Então a gente colou as... pode olhar mais? Eu vou ser sua assistente Colamos os brilhos Aí a gente colou a rendinha da saia, já colou aqui Colamos A varinha A varinha, que ela veio solta A gente fez a roupinha que também tinha que colar Peraí, não dá pra ver Ah não? Não E eu... a gente colou o cabelo da Ferdinanda e eu passei glitter na Ferdinanda Olha que linda, ela tá toda brilhando, olha Tá, toda porfurinada Então vamos lá A gente vai fazer de cola quente porque é mais rápido Porque se eu for fazer cola de tecido vai demorar muito porque tem que esperar secar Então ó, a cola quente está aqui Ela só vai até aqui A cola quente, tá? Tem colocado uma extensão, né minha filha? Ah, mas tudo bem, deixa assim Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem que... Tem que colocar a blusinha primeiro Então ó Calma aí Aqui Ai, não tem cola Peraí, eu vou buscar a cola Enquanto isso eu vou mostrando aqui a sainha Onde é a cola? No mesmo lugar, acho que eu já mostrei Do lado direito Não gente, é uma gaveta que é uma papelariazinha que a gente tem aqui em casa E assim, é tudo lá, só fica lá E não acha, as pessoas abrem pela gaveta que as coisas pulmando a mão E falam, ai, estou aqui Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho mais pra vocês conseguirem ver Eu sei que é curto, vai cuidar da sua cabeça, né? Foi degolada, gente Pronto Ó, vocês conseguem ver melhor? É porque tá mais perto Ó, agora o que a gente vai fazer? Vai pôr a cola quente ali E agora vamos passar cola Faz tempo que ela tá esquentando? Faz Hum Tá vendo, gente? Cola quente Agora a gente vai colar Nossa É Foi pra baixo, eu colei muito em cima Nossa, parece que a boneca tava de cacharréu Eu vou ter que colar um pouco mais a beiradinha Mas ó, a roupinha dela vai ficar assim, ó Tá vendo? Calma Não, pra não colar o cabelo Agora Agora queremos colar A saia Isso, agora É a saia Ah, olha que bonitinha Ferdinanda Muito fofa Vamos colar a saia A saia a gente colou Ela aqui atrás, ó E a rendinha Então é só enfiar ela aqui dentro Se ficar muito larga Aí a gente prende um pouco, né? Ó, aqui Fica assim, ó Peraí Só tem que ver Você vai colocar aqui na Ai, aqui Aqui? É, aqui no tecido Ai, o meu dedo Eu tô com medo Peraí Tá bom, tá bom, gente É um pouquinho de cola Não precisa ser mundo Ela não vai ficar arrancando a saia Tá bom? Tô Gente, mas cola quente gruda, senhor Nossa O ruim de cola quente Fica soltando esses fiozinhos aqui Nem dá pra ver Pronto Sainha colada Ó, agora Peraí Que a gente fez errado Peraí Sainha colada Gente, eu fiz a auréola dela Você mostrou a auréola? Não A auréola é aquele negócio do anjo Que fica aqui, sabe? Aquele negócio dourado Mas o dela é prata Tinha dourado Ah, não tinha dourado Só tinha prata Fala tinha dourado, não O que você vai colar agora? Vai colar A asa Vai ser a asa? Não vai ser esse aqui? Porque esse aqui, ó É um cintinho Colamos a roupinha Vai colar o cintinho dela? Ficou assim, né? É, depois a gente arruma Ficou meio... Tá bom Tudo bem Não tem problema Ninguém vai ver atrás Ah, que ela vai colar aqui assim? Isso, a gente vai colar o cintinho Ó, vou mostrar como é o cintinho Ele é de lantejola rosa Eu vou passar cola aqui, ó Na frente E aqui Aí agora a gente vai colar atrás Porque esse daqui não tem como cortar Porque se a gente cortar Ele vai ficar saindo Exatamente Então, ó O que eu vou fazer? Eu vou passar Cola aqui atrás Gente, eu adoro mexer o colar quente Eu acho tão legal É, tem hora de queimar os dedos Ah, eu já queimei várias vezes Ó, que bonitinha Olha, gente Deixando de ser um boneco de voodoo Deixando de ser um boneco de voodoo E virando Uma Aí tem que colar assim, né? Agora é a asa Que a asa A gente É, assim Não pode colar assim Tem que ser assim A asa, gente Eu enfeitei com estrelinhas Tá focando E com E com Gente Lantejola Eu já mostrei Vai, coloca Aí, gente Eu vou passar cola aqui No meio da asa Vou deixar ela virada Pra você não colar o cabelo da roxinha Tá meio virada Porque a cola Ela não Tá meio curta, né? Ó, a gente vai passar cola Aqui Essa asa é linda Muito Eu acho que eu pus muita cola Eu também acho, mas Mas tudo bem Tá reta? Mãe, você virou bem na hora que eu fui colar, né? Que legal Um pouquinho mais pra baixo Essa asa, mas tudo bem Não, tá linda Tá linda Tá linda Só descer um pouco É só descer Não precisa tirar, minha filha Não, tô muito Ó, olha aqui de frente Tá horrível Sobe Parece uma asa da minha cabeça Não, acho que agora tá bom Ah, tá bom Ó A asa dela Ainda bem que a gente é coitada Ó, gente Ó, peraí A cabela pra frente vai pra trás Eu não sei A boneca é sua Você põe o cabelo dela pra onde você quer Ó, gente Como vai? Ó, Ferdinando Está o cabelinho solto Mas o cabelo dele tá mais curto Tá Ó, aí a gente colou Ah, ele tá virando uma fada Agora o que a gente vai fazer Eu vou colar aqui o lacinho Porque, ó, mostra a caixa Tem um lacinho Aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou colar um lacinho Bem aqui, ó Em cima do coração Por que tem que colar esse laço bem no coração? Ué, você que sabe É com uma boneca Se eu não quiser, eu colo O que você achou? Não sei O que vocês acharam? Ah, tá Tu vai responder agora Escuta aí O que vocês acharam? Eu nem dá pra eles comentarem Porque os meus Essas estrelinhas você vai pôr? Não Então tá Ó, esse saquinho Eu sou coisa que eu não vou usar Isso eu vou colocar na saia Ai, gente, não sei Nem põe, então Eu não vou pôr esse laço Põe a... Vou pôr a auréola Que é aqui na cabeça Então a gente faz assim E... Ai, cola só num ponto Tu vai colar em tudo Sabia Verdade Eu vou colar aqui Eu acho Eu vou passar cola aqui, ó Aí você olha pra ela E começa a ter que colar Pra não ficar... Fica segura Obrigada Ó Ai, que linda Ficou linda, linda Olha que bonitinha, gente Que graça Ficou muito fofa Agora tem que esperar secar, né E aí... O por último A coisa dela aqui A varinha Que essa não precisa colar Só fazer assim, ó Gente, eu vou fazer aqui pra baixo Porque eu não consigo... É aramada É, com arame A gente faz isso aqui E... Isso deu certo Na primeira vez Cola agora Soltou, gente Cola Soltou Vai Vamos só A rádio final Ferdinanda pronta Ai, gente Terminamos Terminamos Ferdinanda Eu seguro Terminamos Ferdinanda Ai Que linda Gente Bonitinha Um beijo Adorei Acabou? Ai, acabou, gente Finalmente Obrigada Deixem o like Se inscrevam no canal E somos um a 500 inscritos Beijo Um beijo Tchau Fernanda vai dar tchau Tchau Boa tarde, Libras Boa tarde Beijo